Galera que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Consultoria Gratuita 010. O que é essa Consultoria Gratuita 010? Nada mais é do que uma Consultoria Gratuita. O que significa isso? Tem muita gente que gostaria de ter o meu acompanhamento mais próximo para ter mais segurança para investir o seu dinheiro. Só que é humanamente impossível conseguir atender todo mundo. Justamente por isso que eu comecei a vir para ensinar a como investir, a como ser um investidor sempre alta, de forma 100% online, totalmente online. Ou seja, eu não consigo atender todo mundo. Então o que eu faço? Toda quarta-feira, 7 horas da manhã, tem uma Consultoria Gratuita aqui no Instagram. Eu venho aqui, abro essa live e aguardo tu deixar as tuas perguntas. Fran, seja bem-vinda. Yara, seja bem-vinda. Então qual é a tua missão agora? Qual a tua missão agora? Aqui embaixo nos comentários. Vem aqui nos comentários. Tu que está me assistindo ao vivo pelo Instagram, manda as tuas dúvidas, manda as tuas perguntas que eu já vou começar a responder, tá? Vai mandando as dúvidas, vai mandando as perguntas, aquelas dúvidas que te travam, que fazem tu não conseguir investir como tu gostaria, certo? Que realmente eu consiga pegar uma pergunta, uma dúvida que tu tenha, e eu consiga endereçar ela, consiga responder ela de forma que tu consiga sair dessa Consultoria Gratuita já conseguindo implementar algo novo. Isso é o que eu quero para ti, tá bom? Então a partir desse momento, qual é a missão? É aqui embaixo nos comentários, tu mandar tuas dúvidas, mandar tuas perguntas. Só antes de eu começar a responder as dúvidas e perguntas, Henrique, seja bem-vindo, só quero dar um aviso muito importante. Hoje faltam cinco dias para a Semana do Lucro Certo. O que é isso? O que é Semana do Lucro Certo? Semana do Lucro Certo é um evento 100% online, 100% gratuito e 100% inédito que vai começar daqui cinco dias, no dia 27 de janeiro. E ele vai até o dia 31 de janeiro. Então do dia 27 ao dia 31 de janeiro. Essa Semana do Lucro Certo, eu vou ensinar como investir na Bolsa de Valores e lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda. Isso, lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda. Se tu quer verdadeiramente aprender a fazer isso em três aulas, 100% online, 100% gratuitas e inéditas, é como um curso gratuito que vai rolar. O que é que tu precisa fazer? Tu tem que te inscrever para a Semana do Lucro Certo. Como é que tu te inscreve para a Semana do Lucro Certo? Tu tem que ir no meu perfil, aqui no Instagram, clicou no link que está no meu perfil ali no Instagram e aí agora tu vai lá deixar o teu e-mail para eu conseguir te enviar os links de acesso para os vídeos da Semana do Lucro Certo. Simplesmente por isso, certo? Então corre lá, não perde tempo. Aguarda terminar a live aqui, depois já vai lá e te inscreve para a Semana do Lucro Certo. Se tu já está inscrito, já está inscrita. Inscrita está tudo bem. No dia 27, a primeira aula vai para o ar. Certo? Aviso dado, vou pegar aqui agora então a primeira pergunta. Como identificar o momento certo para investir em ações? Fran, bom dia Vinícius, já me inscrevi no seu curso. Maravilha Fran, parabéns. Vamos estar junto a partir do dia 27. Muitas vezes, isso é na vida, a gente quer saber o momento certo. Qual é o momento certo para eu fazer transição de carreira? Qual é o momento certo para eu investir em ações? Qual será que é o momento certo de eu me entregar no relacionamento? Qual será que é o momento certo de eu mudar de emprego? Existe um momento certo? Para quase nada na vida existe um momento certo. Será que para investir em ações existe um momento certo? Vamos lá. Existem dois tipos de investidores. Dois tipos de investidores. E para a galera que estiver assistindo ao vivo aqui, eu vou fazer um pedido. Aqui tem uns coraçõezinhos. Clica aí algumas vezes nos coraçõezinhos, porque assim o Instagram avisa para mais pessoas que a gente está ao vivo aqui. Então vamos lá. Existem dois tipos de investidores. O investidor que eu já fui, o investidor que eu sou hoje. O investidor que eu temo que tu seja hoje, o investidor que eu sei que seria melhor tu ser hoje. Quem são esses dois tipos de investidores? É o investidor da esperança e o investidor sempre em alta. O que é o investidor da esperança? O investidor da esperança é aquele investidor que ele investe com base em projeções. Ele investe com base em expectativas. Ele investe com base em projeções, que nada mais são do que achismos. Por quê? Como assim achismos? Vamos lá. Quando a gente tem a figura do investidor na cabeça, muitas vezes a gente pensa que o investidor é alguém profissional, alguém especialista, é alguém que sabe fazer projeções financeiras, que faz cálculos e expectativas. Só que, na verdade, todos esses cálculos, todos esses modelos econométricos que você chama, que nada mais são do que fórmulas para a gente conseguir fazer projeções financeiras, essas fórmulas, para eu conseguir tirar um resultado dali, eu tenho que inserir várias expectativas. Várias expectativas. E a aula 1 da Semana do Lucro Certo, eu vou mostrar muita coisa que vocês nem imaginam. Bem relacionado a isso. As expectativas dos maiores gurus, dos maiores especialistas, dos maiores bancos do Brasil, sempre dão errado. Sempre dão errado. Esse é o grande problema. Então, por exemplo, para eu achar qual é o valor justo de uma empresa, eu tenho que colocar lá a expectativa para a nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros, a expectativa para o crescimento da empresa para o próximo ano, para os próximos cinco anos, para a perpetuidade. Como é que eu vou saber exatamente isso? Como é que eu vou saber qual vai ser a taxa Selic aqui no Brasil no ano em que vem? Não tem como saber. Sempre, sempre o Banco Central, os maiores bancos, as maiores equipes de análise econômica do Brasil erram. Eles fazem uma previsão no início do ano, para o fim do ano, quando chega o fim do ano, sempre é outra coisa, totalmente diferente. Então, sabendo que eu não tenho como prever o futuro, não faz muito sentido eu ser investidor de esperança. O grande problema é que a maioria das pessoas é investidora de esperança. A maioria das pessoas investe com base em expectativas. Por quê? Como identificar o momento certo para investir em ações? Tem como identificar o momento certo? Se eu não tenho previsão sobre o futuro? Se eu não consigo saber o que vem lá na frente? Absolutamente não tem como. Mas, eu agindo dessa maneira, focando, poxa, eu quero investir só em ações. Ou quero ter uma parte do meu dinheiro investido em ações. Será que é o momento de entrar agora? Se eu tiver com uma visão de, poxa, eu quero investir só em ações? Não. Absolutamente não. Não tem como eu identificar. Agora, o que é o investidor sempre em alta? Qual é a postura do investidor sempre em alta? O investidor sempre em alta é um tipo de investidor que muitas vezes já passou pelo estágio do investidor de esperança. O ideal é que nem precisasse passar, tá? Mas muitas vezes ele já passou, ele já errou muito no seu processo, ele já perdeu muito dinheiro. Eu perdi milhares de reais investindo, sendo o investidor de esperança, querendo identificar qual o momento exato, o momento certo para investir em ações, tá? Quando, na verdade, isso não existe. O investidor de esperança é aquele investidor que ele tem uma visão mais agnóstica, mais cética dos investimentos. É aquele investidor que ele não quer prever o futuro porque ele sabe que ele não consegue. Ele não quer confiar em um especialista, em um profissional do mercado financeiro que está fazendo projeções porque ele sabe que esse especialista, que esse profissional, ele também não consegue prever o futuro. Então, ele abre mão de estar certo, isso é forte, ele abre mão de estar certo para ele começar a ganhar dinheiro. Essa é uma opção que todo investidor vai ter que fazer. Ou eu vou escolher estar certo, ou seja, fazer apostas, projeções, e eu investir com base naquilo que eu acredito que vai acontecer daqui para frente. Aí lá, depois, depois de um tempo, depois de algumas semanas, meses, anos, eu vou dizer, ó, eu disse que estava certo, eu fui lá e investi. Só que até tu conseguir estar certo, vai errar umas três, quatro vezes. Ou eu decido ganhar dinheiro. Ou eu decido estar certo, ou eu ganhar dinheiro. Que nem falam do casamento, né? No casamento, ou eu quero ter razão, eu prefiro ter razão, ou eu prefiro ser feliz. O investimento é praticamente a mesma coisa. Ou eu prefiro estar certo, ou eu prefiro ganhar dinheiro. Como que o investidor sempre em alta age? Ele não quer saber quando as ações vão subir. Ele não está nem aí para quando as ações vão subir. Mas ele vai estar sempre com o dinheiro dele investido em ações. É exatamente dessa maneira que eu e meus alunos do programa Investidor Sempre Alta a gente se comporta. Exatamente dessa maneira. Por quê? Porque a gente entende que mais importante do que eu saber sobre o investimento é eu me expor aos investimentos. Ou seja, a gente está sempre investindo em ações. Sempre em momento, por vários motivos. Primeiro deles, sempre tem ações baratas. Sempre tem oportunidades para investir em ações. Agora, na última segunda-feira, eu fiz uma live com o Erenildo sobre as nossas três melhores ações de 2019 e o que a gente acredita para elas para a partir de 2020. E lá a gente comentou que, poxa, hoje eu, eu comentei lá, eu tenho mais ou menos 30 ações na minha carteira de investimentos. E eu ainda tenho mais umas 8 que está na minha lista ali esperando para eu investir. Porque eu não quero investir em imposto de quase 40. 30 para mim está um número ok. Só que tem muita oportunidade, tem muita ação boa, ação barata para investir, inclusive agora que é o momento delta. Nos momentos de queda, também tem oportunidade. Só que aí, as ações, nos momentos de queda para as ações, as ações vão estar caindo. Então, eu preciso ter outros investimentos que eles se valorizem quando as ações caem. E tudo isso, com muito mais detalhes, eu vou explicar na semana do Lucro Certo. Mas, o que acontece? Quando eu tenho uma visão mais holística, mais geral, mais sistêmica de uma carteira de investimentos, eu não foco só em ações. Eu invisto em ações e invisto em anti-ações. Aquilo que se valoriza quando as ações caem. E aí, com o tempo, o que vai acontecer? Em alguns períodos, as ações vão subir, as minhas anti-ações vão cair. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um rebalanceamento nos meus investimentos. Eu vou vender parcialmente o que está subindo, vou comprar o que está caindo. Daqui a pouco, vai ser o contrário. Daqui a pouco, as ações vão cair, as anti-ações vão subir. E eu vou fazer a mesma coisa, só que para o lado oposto. Assim, eu estou sempre comprando barato, estou sempre comprando barato e vendendo caro. Estou sempre comprando em baixa e vendendo em alta. sem eu precisar estar atrás da notícia, sem eu precisar saber qual é a taxa selic, qual vai ser a taxa selic daqui para frente. Eu não preciso nem tanto ter nada em quanto é a taxa de juros, em quanto é a inflação, nada disso. Esquece a notícia do mercado financeiro, esquece a projeção, só foca em querer ganhar dinheiro. Não foca em querer estar certo. Acho que essa é a grande lição, é o que eu aprendi em todos esses sete anos de investidor que eu tenho. Prefira ganhar dinheiro do que está certo. Esse é o maior segredo. Então, como identificar o momento certo para investir em ações? Sendo um investidor sempre em alta, sempre é momento de investir em ações. Eu estou sempre investindo em ações, sempre tenho dinheiro investindo em ações, com meus alunos não é diferente. Deixa eu ver aqui, próxima pergunta. Pô, muita gente chegando aí. Sejam bem-vindos, Ariane, Rodrigo, Marcelo, Aline, Alex, Natália, Juliano, Denison, Everton, Nara. Sejam bem-vindos. Próxima pergunta aqui. Como diversificar a carteira de ações? Poxa, pergunta muito importante, muito interessante. Hoje o nosso tema está mais focado para ações aqui, já estou percebendo isso. Então, vamos lá. Primeiro, por que diversificar uma carteira de ações? Talvez eu já tenha ouvido falar, algum tio teu, algum tio avô, alguém talvez já tenha ouvido falar, uma pessoa dizendo que Bolsa de Valores e Apostas Bolsa de Valores é cassino, isso aí é só para quem tem informação privilegiada, isso aí é só para quem faz parte de um grupinho que tem acesso a um tipo de informação, isso é por especulação, etc e tal. Várias coisas que falam sobre investimento em ações, sobre Bolsa de Valores. Só que, o que acontece? Geralmente as pessoas, elas quebram, elas falem, vão à falência, investindo na Bolsa de Valores, investindo em ações, porque elas agem errado, elas se expõem errado aos investimentos. Mais importante que eu saber sobre o investimento é eu saber me expor. Então, como que eu faço para reduzir o meu risco investindo em ações? Como que eu faço? Eu diversifico. Eu pego meu dinheiro e ao invés de eu investir em uma só ação, eu invisto em várias ações diferentes. Essa é a primeira grande importância de diversificar. Tem uma segunda, mas essa é a primeira grande importância de eu diversificar, diminuir o meu risco. Isso por quê? Imagina só que eu fui lá e investi nas ações do Banco do Brasil. Vou dar um exemplo aqui. E aí, investi tudo nas ações do Banco do Brasil. Só que, algum tempo depois, passaram-se uns seis meses, mudou uma lei. Mudou uma lei que afetou diretamente todos os bancos. Diretamente todos os bancos. E aí, com o Banco do Brasil não vai ser diferente. Há uma lei que exige que o depósito compulsório dos bancos seja maior e com isso ele vai ter que pegar mais dinheiro dele que poderia estar gerando dinheiro no negócio dele e vai ter que depositar ou uma outra lei que exige que ele possa emprestar menos dinheiro para as pessoas que querem pegar empréstimos mediante o quanto ele tem de patrimônio. Enfim, várias mudanças podem acontecer que podem penalizar os bancos para o longo prazo. Eles comecem a lucrar menos. Isso vai fazer a ação do banco cair, independente se é um bom banco ou se é um banco ruim. Então, como que eu faço para diminuir o meu risco para eu ser menos impactado por causa de mudanças como essa? Eu diversifico meus investimentos. Ok, entendi. Qual é a segunda e a maior vantagem de se diversificar em ações? Quando eu diversifico o meu dinheiro em ações eu me exponho a mais possibilidades de ter altos ganhos. Por quê? O que acontece? Eu compartilhei nessa última live que eu fiz na segunda-feira onde eu mostrei minhas três melhores ações em 2019, o que eu mostrei lá? Que das quatro melhores ações que eu tive que mais se rentabilizaram, inclusive uma ou duas foi acima de 200%, 200% em 2019, das quatro, três eu não tinha nem ideia que iam se rentabilizar tanto. Nossa, Vinícius, você está dizendo que você não sabe? Você está dizendo que você está ensinando aqui a investir em ações só que você não sabe o que vai se valorizar? Sim, eu estou dizendo isso. Estou dizendo exatamente isso. O grande problema é que a maioria das pessoas não tem coragem de dizer isso. Por quê? Qual é a grande jogada da diversificação? Quando você diversifica bem os seus investimentos em várias ações, você foca em pagar barato por ações de empresas rentáveis e com endividamento baixo. O que vai acontecer com o preço da ação a partir dali? Você não tem controle. A única coisa que você controla é o quanto você paga por uma ação. Você não sabe por quanto você vai vender. Você não sabe. Então, no momento que você diversifica bastante, você investe em várias ações em 15 ao invés de 5, por exemplo, o que você está fazendo? Você está aumentando a chance de você conseguir ter um grande lucro em uma ação. Então, por exemplo, o máximo que eu posso perder investindo em uma ação é 100% do meu dinheiro. É 100% do valor investido. Investir 100 reais, o máximo, o pior dos mundos, num cenário caótico, num cenário de falência da empresa, eu vou perder 100% do dinheiro que eu investi. Mas eu tenho que fazer muita bobagem para conseguir perder 100%. de tudo que eu investi. Eu consigo analisar bem as ações que eu vou investir para eliminar o máximo possível esse risco. Só que qual é o máximo que eu posso ganhar investindo em ações? Não existe. Não existe um teto. O máximo que você pode ganhar investindo em ações é 200%. Não. Eu já ganhei mais de 200% em várias ações. Então, poxa, no momento em que o máximo que eu posso perder é 100% e o máximo que eu posso ganhar não existe, eu tenho um negócio aí que é assimétrico. eu posso ganhar muito mais do que perder. Então, no momento em que eu me exponho a várias ações, a 15 ao invés de 5, como eu falei nesse exemplo, eu estou me expondo a mais possibilidades de eu conseguir lucros de 100%, 200%, 300% ou mais no longo prazo. Certo? E quando eu me exponho a mais casos, poxa, às vezes, eu decidi investir em 10 ações ao invés de 11. Talvez aquela décima primeira vai ser a ação que mais vai se valorizar, que vai dar um lucro de 260% em dois anos, em três anos, como foi o meu último caso de uma ação que eu comentei na segunda-feira. Certo? Até o Umbro, teve uma que foi 220% só em 2019. E, certamente, se eu não tivesse diversificado bem, eu não teria investido naquela ação, porque ela foi uma das últimas que eu investi quando eu aumentei a diversificação na minha carteira de investimentos. Então, quando eu diversifico, eu aumento o meu potencial de ganho e eu diminuo o meu risco. Agora, como diversificar efetivamente? Beleza, entendi que diminui o risco e aumenta minha possibilidade de rentabilidade. Certo? Aumenta meu potencial e, conforme a minha experiência própria, aumentou a minha rentabilidade depois que eu comecei a diversificar mais. Então, vamos lá. Agora, como fazer isso? Entendi a importância, entendi que me ajuda agora como fazer isso, como diversificar. Eu tentei o exemplo dentro de investir, por exemplo, no Banco do Brasil. E o fato é que existem vários bancos no nosso país que têm ações na Bolsa de Valores, têm capital aberto na Bolsa de Valores. A gente pode investir nesses bancos, a gente pode se tornar acionistas nesses bancos. E aí, o setor financeiro, o setor bancário é um setor muito adorado. Gente, quem tiver dúvidas e perguntas, pode mandar aqui embaixo que eu vou pegando na sequência. bancos, o setor financeiro, o setor bancário, ele é muito adorado aqui no Brasil. Por quê? Porque ele é um setor de ouro, ele é um setor que as empresas tiveram uma grande rentabilidade, uma grande rentabilidade em toda a história. E aí, o que acontece? A gente fica muito tentado a querer investir somente num setor, somente num setor que teve um histórico de rentabilidade muito bom. Só que imagina o seguinte, imagina que tu vai lá e tu investe em cinco ações de bancos. Tu foi lá e investiu em cinco ações de bancos, cinco bancos diferentes. E aí, exatamente, mudou uma lei do governo, mudou uma lei que afeta a rentabilidade dos bancos. O que vai acontecer? Todas as tuas ações vão cair juntas. Então, o que tu tem que fazer? Ao invés de tu focar somente em diversificar a quantidade de ações que tu tem nos teus investimentos, na tua carteira de investimentos, o que tu tem que fazer? Tu tem que, na minha concepção, tu tem que investir em pelo menos dez ações de pelo menos cinco setores diferentes. Então, tu tem que investir em pelo menos dez ações de pelo menos cinco setores diferentes. De forma que tu consiga ter pelo menos ali duas ações de cada setor. Como assim setor, Vinícius? Setor é um segmento de atuação da empresa, porque uma ação nada mais é que uma parte de uma empresa, né? Então, eu vou investir em pelo menos duas ações de bancos, pelo menos duas ações de varejo, pelo menos duas ações de shopping centers, pelo menos duas ações de educação, pelo menos duas ações. Setores são segmentos de negócios das empresas, porque dessa maneira eu estou diluindo meu risco e aumentando meu potencial de rentabilidade, só que diminuindo o risco muito mais porque eu estou investindo em setores diferentes. Então, a partir de dez ações em cinco setores diferentes, eu considero uma ótima diversificação. Tem um limite máximo de ações para eu ter? Não, não tem limite máximo. Eu tive por muito tempo dez ações, depois tive por anos quinze ações, depois vinte ações. Hoje eu estou com aproximadamente trinta ações e meus resultados estão muito melhores do que antes. Então, quanto mais diversificar na minha visão, melhor. Não tem problema nenhum. Agora, tem que ser um número de ações que anualmente você consiga acompanhar. Tem gente que fica olhando cotação, fica olhando... Eu olhava muito lá atrás, mas tem gente que está começando agora e que está tendo esse mesmo problema que eu tive lá atrás. A gente investe numa ação, a gente faz um histórico de preço da ação, controla uma planilha ou às vezes todo dia está lá olhando quanto que está o preço da ação que eu fui lá e comprei. Só que, poxa, não faz sentido nenhum porque ações são partes da empresa. As empresas não mudam nada de um dia para o outro. Simplesmente é a própria especulação dos especuladores, não dos investidores, que faz com que o preço das ações mudem a cada segundo, a cada dia, a cada semana. No mínimo, no intervalo mínimo que eu devo olhar para as minhas ações é de três em três meses. Intervalo mínimo de três em três meses. Não preciso olhar antes disso. Eu geralmente olho anualmente. Anualmente. Por quê? Porque as empresas, elas divulgam os seus resultados financeiros, que é a única coisa que importa no fim das contas para o investidor, a cada três meses. A cada três meses, elas avisam. Poxa, nesse trimestre, a gente teve uma rentabilidade de tanto, o lucro foi tanto, o prejuízo foi tanto, etc e tal. É isso que importa. Qualquer outro tipo de noticiário, não importa, não interessa, isso é só ruído, é só especulação, é só achismo. Então, o intervalo mínimo é de três em três meses. Quando uma ação muda muito de preço, do nada, de uma hora para outra, ou cai muito, ou sobe muito, aí semestralmente eu vou lá e dou uma olhada. Vou lá e dou uma olhada. Por quê? Porque se ela subiu muito, pode ser uma oportunidade de eu colocar o lucro no bolso e investir em uma outra ação que esteja mais para trás, que esteja mais barata. Se ela caiu muito, eu vou lá dar uma olhada nela, vou reavaliar ela. Por quê? Porque pode ser que como ela caiu muito e ela continua uma ótima empresa, eu vou lá e vou investir mais dinheiro. Ou pode ser que eu queira me desfazer daquela ação. Não sei se mudaram os fundamentos, se eu reanalisei e ela não é mais uma boa oportunidade, mas eu tenho essa postura muito mais visada para o longo prazo. E quanto mais eu foco no longo prazo, isso é incrível, quanto mais eu foco no longo prazo, mais resultado eu tenho a curto prazo. Sinal disso é só as três ações que eu compartilhei na live de segunda-feira. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Investe em fundos imobiliários? O que me diz sobre a diversificação também nesses fundos? Vamos lá, Everton. Fundos imobiliários. Quem tiver dúvidas ou perguntas, vai mandando aqui nos comentários, gente. Invisto, sim, em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são essenciais, fazem parte da estratégia do investidor sempre alta, completo. e eu invisto com base na renda gerada mensalmente, isento de imposto de renda e muito acima da rentabilidade dos investimentos de renda fixa. O que falar sobre a diversificação em fundos imobiliários? Fundos imobiliários é mais ou menos a mesma ideia, mas quando eu invisto em um fundo imobiliário, eu gosto de investir em fundos imobiliários que tem pelo menos quatro imóveis diferentes. Então, no momento que eu invisto em um fundo imobiliário, eu já estou diversificando em imóveis. Só que eu não preciso diversificar em tantos fundos imobiliários assim. Então, eu gosto de diversificar em pelo menos três a quatro fundos imobiliários, que tenham pelo menos quatro imóveis, assim eu já tenho uma ampla carteira de imóveis, e em pelo menos dois a três setores diferentes. O mercado de fundos imobiliários no Brasil, ele é, querendo ou não, ainda muito pequeno. Então, dá para tentar ter dois fundos imobiliários em cada setor. Em alguns momentos, a gente não consegue achar dois bons fundos imobiliários em um setor só. É difícil achar dois bons fundos imobiliários em um setor só. Então, pode ser que em algum setor você invista somente em um. Mas, também, essa visão de pelo menos dois por setor e pelo menos os dois a três setores aí é extremamente interessante. Pelo mesmo objetivo, você aumentar o seu potencial de rentabilidade e você diminuir o seu risco no investimento. Certo, gente? Deixa eu pegar mais alguma pergunta aqui. Muita gente chegando aí. Galera, sejam bem-vindos. Graça, Mariene, Diogo, Cristina, Maiara, sejam bem-vindos. Jones, Kissinho, Verônica e Joelison, sejam bem-vindos aí. Te ajudei, Everton? Só me confirma aí, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. como entender os gráficos? Como entender os gráficos? Vou responder essa pergunta com outra pergunta. Pra que entender os gráficos? Pra que entender os gráficos? Vamos lá, existem duas maneiras de a gente investir o nosso dinheiro, duas formas de analisar investimentos, tá? Existe análise gráfica e análise técnica. Perdão, análise gráfica que é a mesma análise técnica e análise fundamentalista. A análise gráfica, ela foca em eu entender o gráfico, em eu efetivamente saber, eu ir lá olhar pro gráfico e ver qual a tendência que o gráfico aponta, pra onde que ele diz que ele vai, né? Então, no momento em que eu faço isso, eu tô tentando prever o futuro, eu tô tentando prever uma tendência com base num desenho gráfico. Eu já fiz isso, eu já fiz isso, tem gente que investe dessa maneira, tem gente que ganha dinheiro dessa maneira, só que, investir dessa maneira faz com que muitas vezes eu invista com foco no curto prazo, quando eu invisto com foco no curto prazo e eu invisto e compro e vendo ações a todo momento, o que que acontece? Eu tô fazendo muitas vezes day trade ou algumas outras vezes eu tô fazendo swing trade, certo? O que que é isso swing trade, day trade? Eu compro e vendo ações no mesmo dia ou compro e vendo ações na mesma semana ou com intervalos, eu comprei numa semana, vendi na outra semana com intervalos muito curtos. E quando eu faço isso, geralmente eu extrapolo o limite de venda mensal de ações em que eu não preciso pagar imposto de renda, em que eu sou isento do imposto de renda. Aí eu tenho que começar a pagar imposto de renda sobre o meu lucro com ações, sendo que legalmente eu não preciso pagar se eu controlar o meu limite de vendas mensal. Além disso, eu não vou receber dividendos, além disso, eu não vou receber juros sobre capital próprio, com fundos imobiliários, eu não vou receber o rendimento mensal, o aluguel mensal dos fundos imobiliários. Além disso, eu tenho uma ansiedade muito grande ao investir porque eu estou toda hora fazendo aquelas operações, então, para o meu perfil não combina. Por quê? Porque eu não quero ter renda ativa, eu quero ter renda passiva, eu quero formar um patrimônio de forma que eu não precise trabalhar e eu consiga ganhar dinheiro, seja se eu estiver trabalhando, seja se eu estiver dormindo, seja se eu estiver deitado na minha cama relaxando, seja se eu estiver na praia, seja se aconteceu uma emergência e se eu estou internado no hospital, eu estou ganhando dinheiro em qualquer cenário porque eu estou focado na renda passiva, não na renda ativa. Então, como entender os gráficos? Primeiro, você não precisa entender os gráficos para investir o seu dinheiro. Talvez você precisa entender o gráfico se você quiser ver qual é o histórico de preço de uma ação, quanto que uma ação rendeu no ano passado, você vai melhorar o gráfico. Aí, como que você vai entender o gráfico? Basicamente, aquela linha que tem nos gráficos, seja para cima, seja para baixo, é a movimentação de preço daquele investimento que está olhando. Sejam ações, sejam fundos imobiliários, sejam o que for. É simplesmente a oscilação de preço. Poxa, no dia 10 de janeiro o preço de uma ação estava em R$30, aí no dia 11 estava em R$25, no dia 12 estava R$22, no dia 13 estava R$25. Então, esses preços, esse histórico de preço vai formando o gráfico. Somente isso que você precisa saber. Você não precisa analisar o gráfico, você não precisa saber qual é o desenho que o gráfico faz para você investir o seu dinheiro. Por quê? Porque isso não faz sentido. Isso aí é simplesmente uma base estatística, é uma tendência que as pessoas procuram por causa de um desenho que o preço do gráfico faz. Ou seja, imagina que está o seguinte, vem, tem uma ação que está em uma tendência de alta clara, uma ação que está em uma tendência de alta clara. e aí, do nada, vem anunciado o impeachment, a abertura de um processo de impeachment contra o atual presidente do país. Se o atual presidente do país for alguém que os investidores gostam porque tem, por exemplo, uma postura de maior abertura da economia, que é melhor, que vai aumentar a lucratividade das empresas, não importa a tendência. É uma notícia nova que veio que simplesmente as ações vão derreter, vão cair. Não importa a tendência. Agora imagina, as ações estão com tendência de queda e aí vem anunciada um aumento da reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai ser muito mais dura, ou seja, muito melhor para as empresas a partir de agora por causa de uma alteração lá na Previdência. O que isso vai acontecer? Não importa que a tendência dê queda, as ações vão subir por causa dessa notícia que surgiu. Então, no momento em que muda totalmente o jogo, não é simplesmente uma notícia com uma especulação, não é nada disso. Estou dizendo é uma confirmação. Então, independente se está em tendência da queda, se vier algum fundamento, por isso que a análise fundamentalista, a que eu uso, se mudar algum fundamento, o fundamento ele se sobrepõe, ele é superior ao gráfico. Então, o fundamento ele é mais forte, ele é mais importante do que o gráfico. A gente pode perceber isso em vários acontecimentos. Por exemplo, 2016, o impeachment da ex-presidente Dilma. A bolsa estava caindo, as ações estavam caindo muito e foi anunciado a abertura do processo do impeachment, a bolsa começou a explodir, estourou. 2016 ainda, eleição do Trump. Quando o Trump foi eleito, teve um grande pânico ali nos primeiros dias, as ações começaram a cair muito forte naqueles dias por causa do medo do Trump. Tinha só a expectativa de que a Hillary Clinton ia ganhar aquelas eleições. 2017, a divulgação, não, em 2016 ainda, teve o cancelamento do impeachment pelo Valdir Maranhão. Naquele dia, as ações desabaram. Por quê? Porque aquilo soava como uma notícia negativa para os investidores. Logo depois, isso mudou, a anulação do impeachment foi revogada e aí as ações voltaram a subir. Mas, muito provavelmente, ia começar a cair se aquilo continuasse acontecendo, se a revogação da anulação do impeachment não tivesse acontecido e realmente o impeachment fosse anulado. 2017, o vazamento do áudio do Juiz A. Batista e do ex-presidente Temer. O que aconteceu? A ação estava em alta, a reforma da Previdência estava certa que ia ser aprovada em 2017, foi ser aprovada no fim de 2019, mas estava certa que ia ser aprovada em 2017 e por causa do vazamento daquele áudio as ações caíram 10% no dia. 2018, veio a greve dos caminhoneiros que ninguém esperava. Então, não é todo ano acontecem eventos imprevisíveis. E no momento em que eu me exponho a tendências, eu não capturo os ganhos que eu posso ter que o investidor sempre em alta tem nesses momentos imprevisíveis que a gente sabe que não consegue prever. A grande chave, o grande jogo é a gente entender que a gente não tem controle sobre nada. É a gente entender que a gente não sabe nada sobre o futuro. E sabendo que eu não sei nada sobre o futuro e que eu não quero ser um investidor torcedor, um investidor da esperança, aquele investidor que ele pega, faz previsões, faz projeções, tem expectativas ou pega expectativas de outros investidores e ele fica torcendo, rezando para que a realidade se adeque às suas próprias expectativas. Não, o foco não é esse. Isso só vai ter gerar ansiedade, preocupação, medo, dúvida. Só isso, nada mais. A única coisa que eu te garanto que não vai te dar é resultado. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem resultado investindo em ações, investindo na Bolsa, seja em ações, seja em fundos imobiliários, seja no que for. Então, como entender os gráficos? Na verdade, tu não precisa entender os gráficos. A única coisa que tu precisa é tu te posicionar, tu saber te expor aos investimentos. Tu não precisa ser especialista em investimentos, tu tem que saber te expor. No momento que tu te expõe, tu começa a ter a possibilidade de lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da Bolsa de Valores, que é justamente o que eu vou ensinar na Semana do Lucro Certo. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, mais bastante gente chegando, José, Franciele, Vani, Otávio, Francisco, sejam bem-vindos. Como identificar as ações de grande potencial e baixo preço? Poxa, essa aqui não é uma resposta muito simples de dar. Mas vamos lá, como que eu faço para identificar as ações de grande potencial de crescimento e baixo preço? Para eu analisar minhas ações, independentemente de qual ação for, eu tenho um passo a passo, uma estratégia, um método de análise específico. Já comentei aqui, inclusive, nessa live, que a gente não tem como prever o futuro, a gente não tem como saber por quanto a gente vai vender uma ação. Eu não sei qual vai ser o preço de uma ação que eu estou olhando agora daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, eu não tenho como saber isso. Como eu não tenho como prever o futuro, e eu tenho que me certificar disso, eu tenho que estar ciente disso que eu não tenho como prever o futuro, o que eu faço? Eu controlo o hoje, porque o hoje eu controlo. Como assim eu controlo hoje? Eu controlo o quanto eu pago por uma ação. Quanto eu efetivamente vou lá e pago por uma ação. Então qual é meu foco ao investir em ações? Como que eu identifico ações que têm o maior potencial de crescimento? Eu vou ter que analisar se essa ação ela está barata ou se ela está cara. Cara ou barata significa o preço, Vinícius? Uma ação barata é uma que tem o preço de R$2,00 e uma cara de R$200,00? Não, não tem nada a ver. Uma ação, foca nisso, uma ação que tem o preço de R$200,00, pode ser mais barata que uma ação que tem o preço de R$2,00. Sim, uma ação que tem o preço de R$200,00 pode ser mais barata que uma ação que tem o preço de R$2,00. Como assim? Porque eu estou falando de barata e cara em relação a alguma coisa. Isso é um termo relativo, não é absoluto. Então, por exemplo, eu identifico se uma ação está barata ou cara em relação ao lucro que ela gera. Se uma empresa ela tem um lucro muito maior, a ação pode ter um preço muito maior. e aí tem empresas que tem, por exemplo, dividem todo o seu capital em R$100,00 milhões de ações. Outras que dividem em R$1,00 milhão de ações. A que dividiu em menos quantidade de ações vai ter um preço mais alto. Então, isso não tem nada a ver. O preço que a gente paga não tem nada a ver com caro e barato. O caro e barato tem a ver com a análise que eu faço e com o que eu consigo perceber. O preço em relação ao lucro que a empresa gera está alto ou baixo? Se está baixo, o preço quer dizer que ela está barata. Se está alto, quer dizer que ela está cara. Então, o que eu faço? Eu me certifico de investir em várias, diversifico o meu investimento em várias ações com preço baixo, ações baratas, ações de empresas rentáveis e ações de empresas pouco endividadas. Por quê? Não adianta nada uma ação ser barata se a empresa não for rentável. Concorda comigo? Então, primeiro eu analiso se a ação está barata. Depois eu tenho que ver se essa empresa é rentável. Porque, poxa, não adianta nada investir em uma ação que está barata se a empresa não rende nada, não vai me dar rendimento. Então, ela tem que estar barata mesmo, porque ela não é uma boa empresa. Então, primeiro eu verifico se ela está barata e depois se ela é rentável. Agora, não adianta nada uma ação estar barata, uma empresa ser rentável e ela ser extremamente endividada a ponto de, se vier uma crise, pode ser que ela não consiga pagar todas as dívidas dela e ela venha a falir. Então, são esses três pilares que eu tenho que analisar. O preço, a rentabilidade e o endividamento. Preço, rentabilidade e endividamento. E aí, a partir disso, eu analisando isso, eu vou escolher ações em setores que eu gosto. Eu tenho uma aula especificamente, se eu não me engano, é a live número 62, em que eu mostro quais são os melhores setores da Bolsa de Valores. Eu mostro com detalhes cada setor, falo todos os detalhes, peculiaridades de cada um e quais são aqueles que eu considero os melhores, aqueles que eu mais gosto. E aí, eu vou diversificar em pelo menos 10 ações, em pelo menos 5 setores diferentes e eu comprando barato ao que parece valer mais. Por que parece valer mais? Porque são empresas altamente rentáveis e com um endividamento muito baixo. Eu consigo me expor a identificar ações com grande potencial de crescimento e baixo preço. Só que, claro, eu não consigo te explicar com todos os detalhes aqui por meio dessa live. Mas, o que eu posso te adiantar? A terceira aula da Semana do Lucro Certo é justamente sobre isso. É exatamente sobre isso. Então, eu recomendo fortemente que tu te inscreva na Semana do Lucro Certo. Na terceira aula, eu vou mostrar o passo a passo sobre como selecionar as melhores ações da Bolsa de Valores para o longo prazo. Vai ser uma aula especificamente dedicada para a gente analisar a ação. Então, se tu realmente quer analisar ações com grande potencial de crescimento e com baixo preço, tu precisa te inscrever na Semana do Lucro Certo, que é um evento 100% online, gratuito, inédito, primeira vez que eu vou fazer, não sei se eu vou repetir sinceramente, mas é a primeira vez que eu vou fazer, onde eu vou mostrar como tu pode lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda, inclusive nas maiores crises na Bolsa de Valores, certo? Por meio de várias estratégias e métodos que eu vou te mostrar nessa semana do Lucro Certo, que vai rolar do dia 27 ao dia 31. Então, se tu tiver interesse em aprender a lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores em saber escolher quais as melhores ações para o longo prazo, tu tem que te inscrever. Como que tu faz para te inscrever? Se tu está me assistindo ao vivo ou está assistindo a gravação depois que eu vou postar pelo Instagram, vai estar no link que está no meu perfil no Instagram. Se tu está assistindo pelo Facebook a gravação dessa consultoria gratuita, o que que tu vai fazer? Vai estar nos comentários, vai estar o link para tu te inscrever. E se tu estiver assistindo pelo YouTube, vai estar na descrição do vídeo, logo aqui embaixo. E aí tu pode participar da Semana do Lucro Certo, vai ser um evento sensacional. Certamente eu nunca fiz um evento tão bom e com tanto conteúdo muito mais aprofundado do que as outras aulas que eu já dei até hoje. Tenho a maior certeza do mundo que vai valer muito a pena e que eu vou conseguir te responder melhor essa pergunta com mais passo a passo, com mais detalhes sobre como identificar ações com grande potencial de crescimento, as melhores ações por longo prazo e com baixo preço. Certo, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nessa consultoria gratuita 010. Quem estiver me assistindo, independente de onde for, se realmente curtiu, se gostou dessa consultoria, em algum lugar aqui embaixo tem um lugar para tu dar um curtir, um gostei, um like e também te aproveita e compartilha com os teus amigos que podem se aproveitar, podem fazer um bom uso de tudo que a gente conversou aqui nessa consultoria gratuita de hoje. E eu te vejo na Semana do Lucro Certo porque hoje faltam cinco dias. Certo, gente? Um grande abraço e até mais. E até mais.